Não me dás um sinal Vou pela marginal Olhar para o rio Ouço a rádio a dar E está a tocar o que nos uniu Passo pelo cheado Estou em tudo Meninas, o que vão fazer? O que vão fazer às 8h da manhã? Não há nada Bora lá Tchau, boa viagem Tanta malta O que é que estão a fazer? Está tudo a trabalhar, não? E agora vamos tomar este pequeno almoço Delicioso Temos ali um drone Que espetáculo Boa vida Tanta malta Tanta malta Tanta malta E toda noite tem um estado tão magico E se há amor nessa vida Não há obstáculos Mas não pode ser derrotado For every tyrant to tear up all the vulnerable In every loss all the bones of a miracle For every dreamer a dream were unstoppable With something to believe in Monday left me broken Tuesday I was through with hoping Wednesday my empty arms were open Thursday waiting for love Thursday waiting for love Está muito bom Muito afim Muito afim Aqui com o nosso acelerador de bronze Malta, está top Eu estou de partida com todos os jogadores Estou de fim da vida Já apareceu aqui Beijo Beijo Estou neste momento à espera do lanche Elas estão ali na piscina A gravar com o Google Pro Acho que vou ter uma reunião de equipa Às 6 horas Depois mostro que eles estão E já vos mostro bem Que você vai assistir Então vamos lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.